Tô chegando Natal, adoro Natal, todo mundo me dá presente, minha avó faz festa, minha mãe compra a cozinha que eu mais gosto de comer, chocotone fofinho, cheio de gotas de chocolate, uma porção de gotas de chocolate, mãe compra chocotone pra mim, chocotone balbuco, fazendo o Natal dos sonhos de toda criança.